As pessoas que sabem da nossa vida E do amor que eu dizia sentir por você Me perguntam quase todo dia Se eu ainda penso em você Fico sem jeito e procuro um meio pra disfarçar Essas lembranças me matam, me fazem chorar Mas assim mesmo encontro palavras pra responder Quando alguém me pergunta se eu gosto de você Digo que não Até o fim Tento esconder a verdade Mas fico por dentro dizendo que sim Digo que não Até o fim Mas eu te amo, te quero E fico por dentro com raiva de mim Ouço as canções que você mais gostava Parece até que às vezes eu vejo você Usando as coisas mais simples que eu sempre lhe dava Minha vontade é sair e correr pra lhe procurar Mas o orgulho não deixa nem mesmo eu tentar Vivo sem jeito e nem mesmo eu sei o que vou dizer Quando alguém me pergunta se eu gosto de você Digo que não Eu digo não Até o fim Tento esconder a verdade Mas fico por dentro dizendo que sim Digo que não Até o fim Mas eu te amo, te quero E fico por dentro com raiva de mim Eu fico por dentro com raiva de mim Eu digo que não Até o fim Mas fico por dentro com raiva de mim Eu fico por dentro com raiva de mim Eu digo que não Até o fim Mas fico por dentro com raiva de mim Eu fico por dentro com raiva de mim